Bom dia, gente! Hoje gravando, enfim, o vídeo final do Desafio RE com o resultado. Bora lá que eu conto tudo pra vocês. Muito bem, quem não sabe o que é o Desafio RE, vou deixar a playlist pra vocês. Dá tempo ainda de vocês fazerem. Quem não fez, fica animado, bora fazer. Estamos começando o ano, uma ótima época aí pra entrar numa dieta, perder um peso legal, ficar contente, animado, pra começar o ano com tudo. E eu vou contar pra vocês o tanto de peso que eu perdi nesses 10 dias e medidas. Foram 10 dias em que eu registrei tudo que eu comi, né? Como eu falei, tem aí nas playlists. Não foi nada muito sofrido, nada muito radical. Eu tô amamentando, então foi bem assim, tranquilo, bem fácil. Digamos assim, de fazer. Eu perdi exatamente 2kg. Não foi nem 2,100kg, nem 1,9kg, né? Eu tava com um peso 0,3kg e fiquei com um peso menos 2,3kg também. Então eu acho que foi bem legal. E é isso. Esse foi o tanto que eu perdi. Eu falei pra vocês que eu também iria me medir pra ver a perda, né? Não só de peso, mas também de medidas. Barriga, eu fiz a medida da cintura, fiz a medida na altura ali do umbigo e do quadril. Nesses 3, eu perdi 1cm em cada. Então, 1cm de barriga, 1cm de cintura, 1cm de quadril. E de coxa, gente, eu perdi 3cm de coxa direita e 3cm de coxa esquerda. Eu fiquei até assim, um pouco assustada com essa perda, né? Que eu achei que foi bem legal. Lá no Instagram, se você não me segue, bora seguir. Eu perguntei pra seguidoras como que tinha sido quem tinha feito, quanto de peso que tinham perdido. Teve gente que perdeu entre 2, 2,5. Teve gente que perdeu 3, 3,6. E teve seguidor que perdeu mais de 5kg nesses 10 dias. Então, olha que legal, né? Que resultado bacana. Quem, de repente, perdeu um pouquinho menos, não precisa ficar desanimado. Dá pra continuar. E também tem a questão de que, quanto mais certo você come, né? Mais legulho, verdura, que você já está inserido numa dieta, já come melhor. A sua perda de peso, né? Provavelmente vai ser menor. Então, quem come mais errado e entra numa dieta dessa, de comer mais legumes, verduras, mais saudável, vai perder, sim, peso mais rápido. E eu preparei uma surpresa pra vocês. Teve muita gente que pediu todas as receitas escritas que queriam. Eu lancei o meu primeiro e-book. E eu quero muito que vocês adquiram. Eu acho que vocês vão gostar. Nesse e-book tem todas as receitas de todos os dias. Os dias que eu saí, né? De repente, tem receitas extras. Então, são todos os dias com café da manhã, almoço, jantar e uma receita extra. Deram mais de 48 receitas. Todas as receitas foram feitas por mim, testadas. Tem foto de todas. Então, quem quer aí esse desafio por escrito num e-book, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem adquirir. E quem comprar também vai ganhar a lista de compra junto, que eu já disponibilizei pra vocês. Tem até aqui embaixo o link, né? Quem quiser baixar gratuitamente. Mas vai estar também nesse e-book. E ainda um e-book gratuito com receitas de bolo. São vários, vários bolos low carb que vai ir também aí de brinde pra vocês. O e-book, ele tem o valor de 15 reais, mas até domingo a gente tá fazendo uma promoção com o link aqui embaixo da promoção. Não esqueçam de clicar no link da promoção. Por 10 reais, né? Pra quem é seguidor, pra ter esse privilégio de adquirir esse e-book. E é só você colocar lá seu e-mail e tal, e depois vai entrar na página de compra. Comprando, ele vai direto pro seu e-mail. 10 reais, um e-book com mais de 48 receitas. E ainda vai junto um e-book de bolos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por isso que eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, né? Porque não fui eu que fiz. Eu tive que conseguir alguém pra fazer, idealizar esse e-book. E ficou pronto. Ficou muito lindo, muito legal. Eu espero muito que vocês gostem. E é isso. Fez também o desafio? Conta pra gente quantos quilos você perdeu. Quer fazer o desafio? Tem todos os dias gravados lá com tudo que eu comi. E também quer ter pra sempre aí essas receitas e outras receitas extras. Mais várias receitas de bolo. Pra você continuar seguindo a Low Carb e ter várias ideias, compra aí, adquire o nosso e-book por 10 reais até domingo. Beijão. Obrigada por nos assistir até aqui. Aguardo o comentário de vocês. E até logo que a gente volta com uma nova série e receitinhas. Tchau! Tchau!